Agora eu vou dar um beijo nesse outro querido que já tá esperando pela gente. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bem-vindo sempre! Ah, obrigado, obrigado! Coisa boa demais da conta, saber o que vai ser dessa semana. Não é? Reta final do ano. Reta final do ano. E uma energia muito, muito boa essa semana. É? Que vai auxiliar muito nessa reta final. É mesmo? É verdade. Qual é a lua? A lua é a lua crescente. Ela começa na vibração no dia 15, mas ela já está atuando com a gente, né? Então, quer dizer, ela traz essa base aí da saída da nova para a crescente. E aí, quando ela soma com o arcanjo, ela faz o que pra nós? Ela faz com que a energia do perdão esteja pronta pra nós. Então, tudo aquilo que a pessoa precisa perdoar, se libertar, trazer harmonia, é muito positivo. E eu digo que o final do ano sempre é um momento onde a gente fica um pouco mais tenso, um pouco mais pensando na vida e até com as pessoas à volta, né? É verdade. Porque aí, vai passar o Natal, quem vai trazer não sei o que, não sei o que lá. Tem uma tensão no ar, né? E aí fica uma tensão e é o momento exato pra quebrar isso. É o momento exato pra pessoa se libertar de sentimentos negativos. Então, é importante a gente trabalhar bastante o perdão nesse final de 2018. Exatamente, exato. Você tirar, limpar e falar assim, ah, deixa pra lá, né? Já aconteceu. Elevar as coisas, né? Às vezes a gente dá um peso pra algumas situações, né? E aí acaba desandando uma coisa que poderia ter sido evitada assim lá no início, na origem, né, Dani? Eu acho que o desgaste nunca valia a pena, né? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pra quê? Deu, deu, não deu. Ótimo. Segue em frente e pronto, acabou. Só acabou que o jogo continua, né? E o arcanjo, quem ajuda a gente? Arcanjo Raziel. Esse arcanjo é o arcanjo dos mistérios, é o arcanjo do conhecimento. E ele é o arcanjo que traz exatamente essa força pra perdoar, essa força pra quebrar vínculos negativos. Então, quando você invoca a energia de Raziel, você invoca para purificação, pra se libertar. E isso é muito, muito positivo. Então, aproveite. Acabei de ver na minha ficha que eu acertei na cor. Gente, eu estava aqui falando e eu vi ela fazendo assim, ó. De repente eu olhei na ficha e comecei a dançar, falei, nossa, que harmonia, gostei. E acertei na vinda pra cá também. Acertei também. Eu também me compro a sua preta. Exato, a cor da semana. Foi da boa. É o preto. Por quê? Porque o preto traz sabedoria e traz a proteção. Então, é o momento em que você realmente quer afastar o negativo, tirar o obstáculo e naturalmente trazer o equilíbrio a você. Então, o preto é a cor da sabedoria, né? Então, é a hora que você atinge um caminho de ascensão, de elevação, né? Junto com o branco, lógico, os dois trazem a grande força do equilíbrio. Então, ela acertou em cheio em toda a cor. Uau, gostei muito! Se bem que essa cor tem gente que acerta quase que todo dia, né? É. Porque o preto é muito bom, né? A Rua tá falando aqui, ó, acerto quase todo dia, né? Muito bom. Continuando, eu quero saber qual é o aroma pra essa semana. O aroma da semana é a arruda. Por que arruda? Pra realmente tirar o que há de negativo. Você pode tá trabalhando a arruda em incenso. Você pode colocar a arruda na sua casa. Lembre-se que fazer, por exemplo, um arranjo com rosas brancas, arruda e até o alecrim, apesar da rosa branca, ela durar menos do que, por exemplo, uma erva como o alecrim, ela vai trazer uma purificação total. Então, se a pessoa tá sentindo uma energia muito densa na casa, uma energia negativa, pega, faz um arranjo com rosas brancas e arruda. Você vai ver quanto vai ter de purificação na sua história. Além de ficar lindo... Ficar lindo, né? Ficar lindo, fica lindo. É que agora não é o momento... Poucas arrudas estão com aquela florzinha amarela que elas dão, né? Mas fica lindo. Só a folhagemzinha já é uma grata, né? Mas a folhagem já é linda. É verdade. E o alimento? Pimenta. Por que a pimenta? Porque ela precisa acelerar. Nós precisamos ter força. Então, um pouquinho de pimenta vai ajudar, vai melhorar. Não precisa ser uma pimenta forte que você sinta na sua boca. Pode ser até a piquinho, que ela traz um aroma à comida e não tem ardência. Então, vale a pena. Opa! Adoro a semana usando preto e comendo pimenta. Tem coisa melhor? Eu adoro pimenta também. Maravilha. E o cristal pra ajudar a gente, qual é? Turmalina negra. Por que a turmalina negra? Também por essa situação de proteção, de equilíbrio e de purificação. Na verdade, todos os cristais e todas as pedras pretas pra essa semana estão em alta. Então, você pode trabalhar com a turmalina negra, que retira energias negativas. Mas se você quiser também utilizar o Onyx pra afastar pessoas complicadas, você também vai estar podendo utilizar. Como também a ágata negra. Ah, então veja só que essa semana tem muita coisa pra te favorecer. Tem opção, né? Então, aproveita essa semana. Maravilha. E olha, gente, tem uma afirmação poderosa? Muito, muito poderosa mesmo. Que ajuda você a entender o quão forte você é, né? Exato, porque, na verdade, a gente esquece que nós temos poder. Nós temos poder, nós somos fortes, nós temos força. E o principal, a sua mente é poderosa. A lei de atração funciona realmente. Funciona demais. Então, coloca isso, porque isso é uma afirmação pra aqueles que já estão prontos pra buscar o melhor. E é realmente um aviso pra aqueles que querem buscar o melhor. E a gente só vai descobrir esse poder, né? Nosso poder da mente, o poder dessa parte positiva. Que a gente coloca em prática. Quando a gente realmente colocar em prática, né? Exato. Quando a gente colocar isso pra funcionar. Aí sim você vai descobrir o poder da sua mente, o quão poderoso você é, né? Eu acho importantíssimo. Vamos lá? Vamos vibrar? Eu sou uma pessoa forte e saudável. Minha mente é poderosa. Abençoado seja luz e amor. Eu sou uma pessoa forte e saudável. Minha mente é poderosa. Abençoado seja luz e amor. Vamos praticar, né? Muito lindo, gostei. Tem ritual hoje, né? Tem ritual. A gente vai falar sobre a harmonia entre pessoas. Ótimo isso. A gente acabou de falar sobre isso agora, né? Exato. Final de ano é hora de harmonizar mesmo. Harmonizar, trazer pessoas em equilíbrio. Então a gente vai ensinar algo rápido que você faz e que você consegue harmonizar, né? Às vezes a pessoa tá ali com dúvidas sobre isso. Você vai ensinar aqui? Aqui. No estúdio ou tá gravadinho? No estúdio. Não, aqui no estúdio. No estúdio. Maravilha. Vamos tirar então as cartas da semana? Vamos lá. Ai meu Deus, duas respostas importantes. Se você tiver alguma pergunta, faça já. Se não vem nada ainda, espera um pouquinho. Daqui a pouco a pergunta vem. Podem ser até duas, tá? Uma direcionada pra cada carta, lembrando. Já tem a sua? Já. Tem uma por enquanto. A segunda eu vou esperar vir. Veio a segunda logo. Olha que beleza. Só de fazer que a energia já trouxe a pergunta pra mim. É. Fiz duas. Eu fiz duas também. Eu fiz uma pra primeira e uma pra segunda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A da segunda já é da semana passada pra confirmar se tá forte ou não é uma coisa. Ah, eu também faço isso direto. Eu faço. Eu coloco. Porque a gente faz uma pergunta muitas vezes, mas a solução daquele problema nem sempre vem naquela semana que a gente perguntou. Exatamente. Então a questão continua em pauta na nossa vida, né? E a gente vai precisando aí ter direcionamentos importantes pra construir uma pergunta. Porque... Pra conduzir isso, né? É uma coisa da semana, né? De você conduzir aquilo. Você acertou bem aquela coisa. Vamos lá. Tá muito bom. Tô feliz. Daqui a pouco, então, o Dani tá de volta pra fazer não só as previsões para cada signo, tá? Mas também tem a carta dos aniversariantes e as duas respostas da semana. Além de um ritual para harmonizar as pessoas e as situações, né? Exatamente. Aproveita pra mandar sua mensagem no Instagram. Ah, tem perguntas. Vão ter atendimento no meio do caminho também, né? Tem perguntas. Obrigada, meu querido. Obrigado. Até já, viu? Vamos lá pro Dani, que eu sei que você já tá mandando a sua pergunta pra gente no Arroba Revista da Cidade. Pra receber um atendimento aqui ao vivo, né? Exato. Já tava aqui. Já, amor, você tava já conferindo? Tava, tava conferindo aqui. Eles não param de chegar, né? Não. Lentando os números cada vez mais. Mas a gente começa com as previsões para os signos, né? Exatamente. E vai temperando aí com os atendimentos também. Arianos, a gente sempre começa com vocês. E aí? Ares, a carta da roda da fortuna. Determinando o que tá na hora de decidir, Ariano. Pelo que parece, você tá aí deixando coisas passarem, oportunidades ocorrerem e você fica aí na dúvida do como seguir Ares. Você é um signo, sim, de impulso, de ansiedade e, lógico, tem que realmente ter um pouco de calma na tomada de decisões. Mas em alguns momentos, a sua força deve agir. Então, eu diria assim, toma atitude rápido e depois pensa na consequência. Essa semana é pra isso. Então, vai com calma, mas tome atitude. Boa semana. Boa semana, Ariano. Agora é a vez dos taurinos. Como é que é a semana deles? A carta de touro é a carta da força. Determinando o que tá tendo muita cobrança perante a tudo que tem que ocorrer, como tem que ocorrer. E você tá tendo que colocar situações assim, né? Olha, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela maneira. Presta atenção, porque às vezes você tá complicando as situações. Essa semana não é uma semana pra cobrar. Essa semana é uma semana pra harmonizar. Então, se harmonize, equilibre as energias, que as coisas vão dar certo assim. Boa semana pra você. Boa semana. Vamos falar com os geminianos agora. Gêmeos. A carta do enforcado tá determinando a você que tá na hora de você olhar por um outro ângulo das situações. Pelo que parece, você tá ali muito afocada, muito focado naquela coisa de tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. E aí, não anda a situação. O principal é a gente conseguir se adequar, se adaptar. E lógico, ver o que vale a pena ou não, você tem uma inteligência extrema geminiana. Então, tá na hora de você colocar esta energia geminiana à frente e falar assim, peraí, isso vale e isso não vale. Mas pra isso você vai ter que olhar todos os ângulos. Então, aproveite a semana. Boa semana. Boa semana pra você de gêmeos. Agora a gente vai para atendimentos. Tem muita gente em casa com os dedinhos cruzados. Ai, tomara que seja minha hoje. Primeiro, Francisca Elizabeth da Silva. Francisca Elizabeth da Silva. 17 de dezembro. Ela quer saber sobre emprego. Ela tá empregada e vai passar pelo período de experiência, que vence no dia... Ah, não. O dia, que é o 17 de dezembro, é quando vence a experiência. Achei que fosse a data de nascimento dela, que ela não colocou aqui. Francisca Elizabeth da Silva. Será que ela vai ser efetivada? Então, ela precisa se dedicar. Ela precisa colocar realmente mais do profissionalismo dela à frente. Tá? Aqui fala sobre algum desafeto com um dos chefes, com um dos homens que tá ali dentro dessa empresa, que pode gerar um problema. Eu me dedicaria bastante essa semana pra manter esse trabalho. Aí sim. Aí vai ocorrer. Se tem uma semana, dá pra reverter essa situação. Então, boa sorte. O trabalho dela tem que aparecer mais, né? Tem que aparecer mais. Ela tá ali com uma história com um chefe, que tá trazendo certas dificuldades. É como se ela tivesse se posicionando e mais preocupada em resolver a situação de reconhecimento do que o profissional. Ah, tá. É. Aí não pode. Trabalhar direito essa aceitação. Exatamente. Tá bom. Boa sorte, viu, linda? Tem mais uma pergunta aqui. É da Gisele Velasquez. Ela é de 16 de setembro de 64. Ela quer saber sobre amor. Deseja muito encontrar alguém pra compartilhar as alegrias. Bom dia pra você também, Gisele Velasquez. Então, gosto dessa situação de você colocar, compartilhar as alegrias. Isso é muito positivo, né? Mas, pelo que parece, tá faltando aí um pouco de energia nessa sua vontade, nessa sua relação. Uma recomendação que eu te dou é trabalhar um ritual espiritual pra que você possa elevar a tua energia. Pra que você possa buscar um equilíbrio. Você pode realizar até o ritual que eu vou ensinar hoje, de harmonia. Mesmo que seja pra você harmonizar com pessoas queridas, com o amor. Eu acho que é bem legal isso, atrair o amor através da harmonia. Porque o que tá me dizendo aqui é que existe um pouco de energia negativa à sua volta. E isso é o que tá bloqueando, tá bom? Então, vamos tirar essa energia. O amor chega mais rápido. Tá bom. Boa sorte. Boa sorte, Gisele. Obrigada pela mensagem, viu, linda? Vamos lá continuar com os signos. Agora é a vez dos cancerianos. O que que diz aí pra eles? A carta de câncer tá determinando uma mudança. Uma tomada de atitude diferente. Onde o negativo vai embora e o positivo chega. O que que significa isso? Provavelmente, essa semana você já vai perceber algumas oportunidades no teu trabalho. De tirar algumas coisas que estavam te incomodando. Na parte amorosa, aquilo que precisa ser resolvido, vai ser resolvido. Então, coisas boas chegam a você, retirando as negativas. Mas, você vai ter que olhar de frente aquilo que você não quer e falar, não quero mesmo. Então, faça isso essa semana e você vai ter uma excelente semana. Boa semana. Tá bom. Obrigada pela carta. Ficou pensando. Fiquei, fiquei. Ficou. Senti isso. Eu tava aqui olhando. Tava captando a mensagem. Às vezes a gente tem que olhar pra frente, né? E falar assim, peraí. O que é que a gente tem que tirar de frente? A gente evita muito quando a gente não quer enfrentar uma situação. E, às vezes, o próprio universo traz isso pra você. Fala, ó, é agora. Eu, às vezes, não gosto de enfrentar situações, não. É, porque a gente é obrigado a sair daquele lugarzinho que tá tão confortável, né? Pra mudar algumas coisas, né? Eu adoro isso. Quando a gente é convidado. É. Quando a gente é convidado a sair dela, nem sempre a gente quer, né? Não quer. Então, bora lá. Vamos contar. Bora lá. Tá acabando. Leoninos agora. A carta de leão é a carta da espiritualidade. É a temperança determinando que é uma semana excelente pra rituais. É uma semana excelente pra você trabalhar a energia de força mesmo. Então, quer dizer, aquilo que você precisa purificar. Aquilo que você precisa se elevar. Aquilo que você precisa aprender. Então, é uma semana pra bons rituais, para energia de estudos e, lógico, pro aprendizado. Aproveita a semana. Boa semana. Boa semana, Leonino. E pra virgem, hein? Qual é a carta da semana? A carta de virgem é a carta dos prazeres. É aquela. É aquela. Então, tem que ser uma carta que, se você não souber lidar com os prazeres, você acaba tendo problemas e confusões. Às vezes, a gente quer ter demais. A gente quer trabalhar demais a nossa história. E aí, acabamos excedendo. Lembre-se, é uma semana para a harmonia. E não pra nem 8, nem 80. Então, cuidado com os excessos. Mas, aproveite a semana. Já que tem prazeres, vale a pena você equilibrar a tua energia. Então, boa semana. Tá certo, então. Boa semana pra você de virgem. Daqui a pouquinho tem Libra. Antes, a gente vai atender mais algumas queridas e queridos que estão mandando as mensagens aqui pro Arroba Revista da Cidade. Suzete de Cássia Ferrari Pietro Paolo. Olha que bonito o sobrenome dela. Gostei. Ela quer uma mensagem de como será a prosperidade dela em 2019. Ela é de 18 de novembro de 59. Suzete de Cássia Ferrari Pietro Paolo. Olha, a energia vai ser muito legal, porque logo no começo do ano, situações que estão confusas, situações que não estão fluindo, vão sair do seu caminho. E aí você terá um movimento rápido, principalmente a partir de final de março, começo de abril, as coisas vão começar a acelerar. E a partir do meio do ano, muitas vitórias. Então, aproveita, porque o ano que vem promete pra você. Boa sorte. Oba, gostou, hein? Eu achei o máximo essa mensagem, muito boa. A Paula Figueira Binder Cardoso também quer a mesma coisa. 16 de janeiro de 87. Paula Figueira Binder Cardoso quer saber sobre o 2019. Uau, Paula. Amor, 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 amor. Eba! Ela mandou assim um coraçãozinho nos olhos aqui, ó. Amor, amor, amor. Tudo está vibrando o amor, porque sai a carta do casamento, sai a carta da família e sai a carta do nascimento. Esse conjunto, se você me perguntasse se você iria casar, encontrar alguém, casar e ter filhos, eu falaria com certeza. Mas se não é esse o foco, de qualquer jeito, o brilho amoroso estará com você. O fato é que é assim. A tua energia vai estar irradiando o amor. Então, aproveita, abraça, curte. E, ó, se está na busca de um filho ou de uma filha, está aí no caminho, hein? Boa sorte. Boa sorte. Olha que cartas lindas, amorosas, né? É, são as cartas totais da família. Ela tirou as três, então... Ai, que demais. Então, está aí. Está no caminho, né? Vamos falar com a Suzana? Suzana Muni Santana. Ela é de 21 de junho de 75. Quer saber sobre a vida profissional? Se vai encontrar um emprego logo, porque faz um ano que ela não trabalha. Toda entrevista que ela faz, ela não passa. Quer saber também sobre a vida amorosa? Se tem alguma coisa bloqueando a chegada de um novo amor? Então, eu acho que você precisa mudar um pouco os conceitos, transformar um pouco as ideias, né? O teu mental está ali muito travado, está muito bloqueado, sabe? Com coisas que não te trazem equilíbrio. E eu acho que, assim, você me perguntou de trabalho, amor, e eu vou te falar de saúde. Eu vou te falar para você prestar um pouquinho mais de atenção na tua saúde, para que você não fique aí um tempo amargando situações complicadas devido ao estresse que você está levando a você mesma, tá? Aqui está me dizendo muito mais uma atenção para o ano que vem a saúde do que simplesmente deixar a coisa acontecer e ficar ali, né? Esperando que as coisas ocorram. Então, toma atitude, melhore e se equilibra, tá bom? Boa sorte. Tá ótimo. Vamos voltar? A gente vai agora falar sobre Libra, né? Falar com os Librianos. Exato. Porque chegou a vez deles de saber como é que vai ser essa semana. E aí? A carta de Libra é a carta da reforma. Tá na hora de reformar algumas situações. Tá na hora de botar ordem em algumas situações. Pelo que parece, Libra não vai esperar, né? Aquela coisa do que vai estar vibrando essa semana, sabe por quê? Porque provavelmente um raio, essa carta aqui, ela fala que um raio atinge. E aí a coisa fala assim, ó, é a hora, entendeu? Vai ser um chacoalhão que a pessoa vai ensinar. Vai ser um chacoalhão. Essa semana vai. Então, presta atenção, Libra, porque tá vindo aí um raio que vai atingir aí a tua parte ou de relacionamento, ou profissional. E aí você vai ter que se mexer. Então tá na hora de reformar algumas coisas. Mas relaxa. Como eu já te avisei, você já tá preparada, preparado. E aí o que você faz? Ah, tem que fazer? Tem que tomar atitude? Vou tomar. Pronto. Organiza, passa em frente. E aí com certeza a semana vai ser excelente. Boa semana. Boa semana, Libriano. E pra escorpião, hein? Saiu o quê? Escorpião, a carta da estrela tá falando sobre uma oportunidade, um convite. Alguma coisa vai tá acontecendo ali que vai trazer um efeito muito positivo. Então, aqui determina que existe um momento da tua história no qual você ali, poxa, eu tô querendo algo profissionalmente, tô querendo algo no amor ou com amizades, vai ocorrer essa semana. Então, é uma semana excelente. Então, boa semana a você. Semana iluminada pelas estrelas, então que bom. E pra sagitário, não, escorpião agora? Sagitário. Sagitário, sagitário. Sagitário já tá num momento aí mais complicado. Por quê? Vai tá vendo verdades, vai tá descobrindo situações, mas situações que estão querendo te esconder de você. Então, normalmente isso não é bom, né? Normalmente aparece aí algumas falsidades, algumas tensões e aí que a coisa desanda. Eu diria pra você, sagitário, presta atenção naquilo que você foca, naquilo que você quer. Se precisar soltar, às vezes, aquela pancada, né, típica de sagitário, dá aquela pancada pra afastar o povo, sabe? Não deixa chegar e te atrapalhar, não. Não sai do teu foco. É foco que você tem que ter. Agora, é lógico, que já que aparecem situações ali um pouco confusas e te mostra a verdade, sabe o que você faz? Pega, determina o que você quer, fala assim, ninguém me atrapalha, eu confio em mim, eu estou no meu melhor e as coisas vão acontecer. E aí, é excelente a semana. Pronto, resolvi, ótimo conselho. Você viu que a semana hoje, todas as cartas trazem verdades às pessoas, né? Sim, tem alguma tensãozinha que a gente tem que lidar em algumas situações, né? Exato, por isso que eu falei, é uma semana muito de perdão, é uma semana muito de você libertar e o bom é que aparecem as coisas, então aproveita isso. Cada um com um foco diferente, né? Vamos lá pra mais atendimentos, então? Vera Lúcia Cajaíba Santana, ela é de 1º de novembro de 63. Quer saber o que o Tarot reserva pro próximo ano? Tem muita gente pedindo conselho aí pra 2019. Isso é legal, isso é bem legal. Vera Lúcia Cajaíba Santana. Aqui fala que ela vai ter que botar a ordem numa situação dentro da casa dela. Pelo que parece, existe algum desequilíbrio na família, alguma coisa que precisa de harmonia. Esse vai ser o foco do ano que vem. Lógico que nas outras áreas vão estar em equilíbrio, porque não trouxe nenhuma coisa negativa. Mas família vai ter que realmente prestar atenção. Cuidado com a figura feminina, tá? Aqui mostra ou uma mãe, ou uma sogra, causando aí certa desarmonia. E eu diria pra você, não entra em atrito, entra em comunhão. Eu digo que comunhão é bem melhor, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais, né? Ter mais compaixão pra isso, tá? Então, boa sorte. Um dia cheio de luz pra você também, viu Vera? Obrigada, linda. Mais uma aqui, vamos ver. Ah, mais uma agora, é o Jackson. Jackson Teixeira da Silva. Ele é de 11 de dezembro. Olha, amanhã, parabéns antecipado. 11 de dezembro de 90. Quer saber sobre a vida profissional e amorosa. Crescimento, coisas boas vão estar ocorrendo pra você. E profissionalmente, um momento de muita harmonia. Aproveita, porque aí tem uma união ou uma promoção junto com você, hein? Vai te trazer bons resultados. Boa sorte. Boa sorte, Jackson. Legal. E a Cleide Cruz, ela é de virgem, de 26 de agosto de 55. Alguns anos o casamento dela não está bem. O marido dela é de touro e de 2 de maio de 53. Ela quer saber se ela vai voltar a ser feliz na vida amorosa. Cleide Cruz. Então, Cleide, eu acho que você está numa coisa aí presa à situação que se passou. Realmente, teve muita mágoa, muita dor aqui. E isso que está te complicando. Eu te recomendo, nesse caso aqui, libertar realmente, perdoar o que tem que perdoar. Não perdoar ao erro, porque senão... Lembra que o perdão não tem a ver com aceitar de novo. É equilibrar. Eu acho que aqui dá pra repensar um pouquinho, tá? Solta do teu coração isso e abre ao novo. E se precisar, passe numa consulta completa. Eu acho que aqui, nesse teu caso, eu acho que tem um pouquinho de ferramentas que você precisa ter. E que aqui eu não consigo te passar tudo. Pensa nessa ideia aí de se conectar através do astral, tá? A gente tem o Conexão Astral, tá bom? Boa sorte. E a Carla? Ela não quer o nome completo todo dela, tá? Mas ela é de 5 de dezembro de 72. Ela foi dispensada do trabalho de uma forma estranha. Elogiada, mas dispensada. Ela quer saber quando vai ter uma nova oportunidade pra ela. Na verdade, a dispensa foi uma coisa de... Sabe, não chateá-la. Só isso. Não tem essa coisa, esquece. Eu entendo que... Ah, poxa, mas falou bem de mim e me dispensou. É só pra não te chatear. Foi isso que aconteceu. Eles não queriam te chatear e não queriam correr riscos de terem problemas depois, tá? Agora, você vai conseguir um emprego até fevereiro. Na verdade, o máximo aqui é março, pra não ter erro. Pode começar a buscar que você vai conseguir esse emprego. Acho que você vai parar aí, vai ter um período aí de calma e de tranquilidade no final de ano. Já começa aí, a partir do dia 10 de janeiro, buscar o teu emprego. Você vai conseguir um emprego até no máximo no fevereiro, hein? Boa sorte. Boa sorte. Vamos continuar com os signos, então. Agora é a vez de Capricórnio. Como é que vai ser a semana deles? Carta de Capricórnio é a carta do Sol, trazendo o equilíbrio. Então, existe a necessidade de equilibrar a força capricorniana. Existe a necessidade de trazer uma força a mais pra você, mais com harmonia. Sabe por quê? Porque o Sol pra essa semana de Capricórnio vai falar assim, o mesmo Sol que bronzeia é aquele que queima. Queima, sim. Então, se não tiver ponderação nas atitudes, provavelmente vai queimar. Então, eu diria pra você, capricorniano e capricorniano. Vai com calma, equilibra, tenha harmonia, dê amor, mas dê união. Dê amor, mas dê uma sensação positiva, não dê amor e cobrança. Entendeu? E no trabalho, sem essa história de focar o dia inteiro no trabalho, hein? Vai devagar, né? Prazer e trabalho, prazer e trabalho. Aí tudo em harmonia, vai se dar bem, muito bem essa semana pra Capricórnio. Boa semana. Beleza, boa semana capricorniano. E pra Aquário, hein? O que saiu? Aquário é a carta do julgamento. A carta do julgamento fala que aquarianos vão ter que repensar um pouquinho a história que tá ali na vida, vão ter que repensar um pouco aquilo que tá sendo feito. Principalmente por quê? Porque uma situação vai ser colocada a você essa semana, principalmente vindo da família. Olha lá, ó, muita coisa ali falando dessa energia, família, dessa energia de atitude e de reavaliação. Através da família você vai descobrir caminhos. Então aproveite pra se harmonizar, porque existe aí o contexto familiar chamando você. Boa semana. Boa semana pra você. De Aquário, agora a gente fecha com peixes. Tá com uma carta aí, parece que boa. A carta de peixes é a carta do mundo, exatamente. Falando sobre a realização. É uma semana de realização, é uma semana de positivismo, é uma semana que as coisas começam a se adequar. Então, tudo aquilo que você tava em busca, você vai poder trabalhar, você vai poder direcionar. Então presta atenção, que se você tá com um sonho, se você quer conquistar algo, é a semana pra você. Boa semana, peixes. Boa semana, pisciano. Fechamos lindamente o Zodifo hoje. Ah, muito bom. Ótima, muito bom mesmo. Vamos continuar aqui com mais alguns atendimentos? Vamos lá. A Lê, Alessandra Pontanelli, ela é de 13 de junho de 74, ela quer muito uma nova oportunidade de emprego, né? Empresa que eu quero muito trabalhar e a minha vida enrolada amorosa, a minha enrolada vida amorosa. Ela quer aí dois conselhos, pra trabalho e amor. Eu recomendo ela fazer o ritual que eu vou ensinar hoje. Ah, da harmonia? Ritual, exato, três dias seguidos pra fazer uma harmonia geral na vida, porque esse ritual não é só pra harmonia entre pessoas, ele é pra harmonia entre pessoas, mas ele pode ser utilizado pra harmonia de vida. O problema maior dela é desarmonia na vida. Então passa três dias seguidos, mentaliza essa energia de purificação, vai te ajudar bastante pra quebrar esses vínculos negativos, tá bom? Boa sorte. Boa sorte, linda. Eu acho que pra Fernanda também vai funcionar esse ritual. Ela, Fernanda Chaves Domingos, ela é de 16 de dezembro de 80, ela quer saber sobre a vida conjugal, que tá bem conturbada. Ela pode fazer também esse ritual, é bom pra ela? Pode, pode. Mas o principal nessa situação é trabalhar a espiritualidade, como a Rê falou aqui, mexer com a parte ritualística, isso vai purificar. E também, e também, você desapegar. Eu acho que vocês estão apegados a algumas coisas, né, que não valem a pena, e aí a coisa fica bem complicada, tá? Desapega, desapega mesmo, porque aí a coisa flui, tá bom? Boa sorte. Beleza, boa sorte. Mais uma querida aqui, a Palita Fonseca de França, 31 de janeiro de 85. Quer saber se os caminhos vão se abrir, desde que ela ficou solteira há 4 anos, que a vida dela estacionou. Então, mas a sua mente estacionou também, né? Vamos tirar essa mente complicada? Porque o teu caminho tá aberto aqui, tá fluindo. O ano de 2019 será muito positivo pra você, então, só tira um pouquinho esse medo, essa mente complicada ali, e a coisa vai fluir bastante, vai ser muito legal. Então, ó, excelente ano, boa sorte. Boa sorte, linda. É a Thalita, né? Beijo pra você, viu? Obrigada pela mensagem. Vamos lá, então, para a carta dos aniversariantes. É, essa turma que faz aniversário bem no finalzão do ano, vamos ver como é que vai ser o ano deles. Já é uma carta de feliz ano novo, digamos que duplo, né? Não é? Você aproveita e já sabe como vai ser o seu ano, que já é quase todo o ano de 2019, né? Vamos ver? O que o Ganesha vai dizer pra eles? Será um ano de muita espiritualidade. A carta da prática espiritual. É uma carta que fala assim, tudo aquilo que trouxer consciência de vida, tudo aquilo que trouxer aprendizado, ajudará muito. Então, aproveite o seu novo ano pra conhecer tudo aquilo que você quer, aprender tudo aquilo que te leva ao crescimento e, lógico, se ligar à espiritualidade. Excelente ano pra você. Parabéns. Feliz ano novo pra você. Que bom. Carta ótima, né? Não é? Tudo que a gente puder fazer pra crescer espiritualmente é maravilhoso. Eu acho, eu acho. Porque espiritualidade não tem a ver com religião. Isso é muito importante. Espiritualidade é você ter consciência de você. Às vezes, aprender uma nova língua, porque você aprende com uma nova língua, uma nova cultura e aí você vê que o mundo tem muitas histórias, né? Você acaba crescendo pessoalmente, né? Você acaba tendo outros valores, outras ideias. Isso é muito legal. Que bom. Cresce. Respostas da semana. E aí, deu tempo já? Olha, segundos finais pra você, tá bom? Temos duas cartas já tiradas no começo do programa. A primeira resposta pra você que direcionou a pergunta pra ela, qual é? A carta da Imperatriz. E essa carta, ela fala sobre crescimento, sobre evolução, sobre dedicação na parte amorosa. Você perguntou sobre o amor? Dedique-se mais. E cuidado com falar demais, com possessividade. Essa carta, pra essa semana, tá dizendo assim, cuidado com aquela coisa de prender demais, porque não vai funcionar. Se você libertar, vai ser muito legal, o amor vai fluir. Na parte profissional, crescimento em todos os sentidos. Coisas boas ocorrendo. Coisas positivas. Então, vão vir aí um impulso pro lado profissional trazer bons resultados. E já no lado pessoal, a pessoa vai se sentir mais comunicativa, melhor, tal. Então, se tem a ver com pessoas, com sociabilidade, as coisas vão fluir. Se tem a ver com amizades, é legal, vale a pena investir. Entendeu? Então, tá crescendo. E até na parte de saúde, essa carta favorece. Continue seus tratamentos, porque com certeza vão ter bons resultados. Beleza, então. Ótimo. Gostei, gostei da minha. E aí, a segunda, resposta número 2. A carta de número 2 é a carta do sim. É a carta do imperador, dizendo que haverá um equilíbrio, haverá uma situação positiva junto a você. Profissionalmente, é muito bom. Assuma a responsabilidade e você vai se dar bem. Mas você vai ter que assumir. Provavelmente, vai ter aí alguma coisa que vai te colocar na frente dessa semana de ter que resolver. Porque essa carta, ela fala também sobre soluções. Na parte amorosa, ela só pede pra ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Não tentar pressionar, não tentar dominar. Não adianta. Amor e controle não combinam. Não mesmo. Né? Não. Não tem que controlar ninguém. Você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Entendeu? E aí, a coisa vai andar e vai fluir. Na parte de saúde, fala que tem coisas boas ocorrendo. E o dinheiro, ó, aumenta e tem grandes possibilidades. Uma coisa boa nessa semana é que saiu um casal. É, então. O imperador e a imperatriz juntos. Que legal. Então, o que acontece? Quem perguntou sobre amor e tiver com dificuldades, vai ter uma semana melhor. Só libertar um pouco o coração. Quem quer um amor e perguntou, vai se dar bem. Aproveite, porque isso traz três semanas de boa sorte pra quem quer amor. Ai, que beleza. Então, de qualquer forma, é bem positivo ter saído o casal, né? Exato, é bem positivo. Ai, que bom. Então, tá buscando um amor, aproveita. Pronto, essa é uma maravilha. Se arrumar. E aí Legenda Adriana Zanotto